Vamos falar da introdução, porque a introdução é um serviço maravilhoso que o senhor preparou e que às vezes a gente não aproveita tudo o que ela nos informa. Pois a organista vai anunciar que hino que é, como que toca ele, a sua melodia. São dois anúncios. Era como que dissesse assim, vamos cantar o hino número tal. E organista, mostra pra nós que hino que é esse, então ela vai fazer um novo anúncio. Então nós devemos ensaiar a introdução. Introduções mais difíceis do Inácio. Vamos tocar agora a introdução do hino 88. Meu Deus, que hino é esse? Agora eu não lembro qual é o ritmo do hino. O que eu vou fazer? Vai salvar a minha vida. Muito bem, vamos lá para o vídeo mais esperado pelas organistas que sofrem tanto na hora de fazer uma introdução. Meu Deus do céu. A parte que vocês não ficam sabendo. Corta pra mim, vamos lá. Como que a gente sofre pra fazer a introdução, né? Tanta coisa na cabeça, filho, marido, cachorro, periquito, papagaio, criança. Mãe, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Ó mãe. Mãe. Mamãe. Mãe. Mamãe. Mamãe. E tanta coisa na cabeça, a gente vai lá, o dia passou, a gente nem viu. Tem que lavar a roupa, tem que passar, tem que fazer comida, um monte de coisa. A louça. A roupa é no varal. Eu tenho que preparar o almoço. Descongelar o frango. E aí, quando a gente se deu conta, nosso dia que tem 24 horas, passou, você tá no seu dia de tocar no rodízio e você ainda não conseguiu sentar no órgão pra tocar na introdução. O que que a gente faz? Chega lá na igreja, a gente erra a introdução. E todo mundo faz assim. E aí, a gente passa aquele carão. Pois é. Então vamos lá, presta bastante atenção que vai ser um negócio prático, rápido, objetivo pra ajudar você. Vamos lá, eu separei algumas introduções mais difíceis do Inari. Me conta aqui se você também acha difícil essas introduções, mas antes de você me contar, você já foi lá se inscrever aqui no canal? Eu não acredito que eu passo um monte de dicas. Eu tô aqui sempre conversando com você, te explicando no maior detalhe possível. E você não se inscreveu no meu canal. Eu estou aqui lutando pelas organistas, pelas aprendizes e você não se inscreveu no meu canal. Não acredito. Então para o que você está fazendo, se inscreve agora no canal. Já ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação e corre para o hino 289. Please, vamos lá. Hino 289, qual que é o BO dessa introdução? Vamos lá. Primeiro de tudo, minha querida organista, por que você erra as introduções? Vamos lá, anota aí. Primeiro que você não treina. Isso é muito óbvio. Então, obviamente, se você não treina, você não vai estar preparado. Isso é muito óbvio em tudo. Quem aqui já andou de bicicleta, levanta a mão e me conta se você já caiu da bicicleta. Eu já. Pois é. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não treina? Por que será que você está com umas gordurinhas localizadas? Porque você não fecha a sua boca e não vai para a esteira na academia? Não faz uma corrida, uma caminhada? Obviamente, minha querida, tudo que você não treina, você não fica ali apta, boa. Entendeu? Para poder fazer com excelência. Obviamente, se você faz muito tempo que você não faz um arroz, adivinha o que vai acontecer? Ou ele vai sair cru, ou você vai queimar, ou você vai salgar o arroz. Demais. Da mesma forma, quando você for fazer um bolo. Ou ele vai ficar aqui batumado. Não sei se você usa esse linguajá aí na sua região, na sua cidade. Mas batumado, segundo a senhora minha mãe, é quando a massa fica meio, sei lá, entende? É isso. Quando você não faz bolo com muita frequência, é isso que acontece. Entendeu? Quando você não toca os hinos com muita frequência, você erra com muito mais frequências. Então, para você não errar nunca mais, você precisa tocar todo santo dia. Pelo menos as introduções. Melhor seria se você tocasse o hino inteiro por completo. Olhos fechados, debaixo da água, de cabeça para baixo. Como você não tem tempo também, então o que a gente faz? A gente estuda as introduções e estuda bem feitas. Então, vamos que vamos. Prestando atenção. Primeiro, a gente faz uma breve análise. 2, 8, 9, temos 4 sustenidos. Quais são eles? Fá, 2, Sol e Ré sustenido. Então, você tem que se lembrar que do começo ao fim do hino, mas eu vou falar de introdução. Então, vou usar o termo introdução. Do começo ao fim da introdução, nós vamos usar Fá, 2, Sol e Ré sustenido. Então, não se esqueça onde fica Fá, 2, Sol e Ré sustenido. Na tecla do teclado, dá uma olhada aqui rapidinho. Olhou? Beleza. Muito bem. Então, se lembre de tocar essas notas sempre. E aí, você precisa entender o seguinte. Nós temos aqui uma colcheia. E aqui nós temos colcheia pontuada seguida de semicolcheia. Ora, vamos lá, minha querida. Colcheia é diferente de semicolcheia. Aqui no compasso 4x4, a semicolcheia vale menos do que a colcheia. Beleza? Então, vamos lá. Quanto tempo vale esta colcheia? Metade de tempo. Então, você não pode fazê-la tão curta quanto a semicolcheia. Então, vamos lá. Presta bastante atenção. Nós temos pontuadas nesse trecho aqui inteiro até o final da introdução. A única nota que não é pontuada é justamente a primeira colcheia, ok? Então, presta bastante atenção para que você toque essa colcheia no tempinho dela, tá? Vamos lá. Eu já vou mostrar para você. Presta atenção aqui também, nessas pontuadas aqui. E atenção, nós temos um ré sustenido. Agora que nós observamos isso, vamos lá tocar comigo a introdução do hino 289 Capricha. Muito bem, agora que você já entendeu a introdução do hino 289, e nós vamos para o hino 88, que é um Deus nos acuda na nossa introdução. Socorro, Deus! Minha oração, exatamente, a nossa oração é... Senhor, tomara que não chame oito oito. Tomara que não chame oito oito. E chama. E você olha assim, sorridente, aquela cara de desespero, e olha para os músicos que já acharam, e olha para o inário, olha para o cooperador, e ninguém entende por que você não dá a introdução. E você fica... Meu Deus, que hino é esse? Agora eu não lembro qual que é o ritmo do hino? O que que eu vou fazer? Você vem aqui para o YouTube, digita Organistas Top 10, ela vai salvar a minha vida. E aí você encontra esse vídeo. Muito bom! Então vamos que vamos! Aqui nós temos um acidente fixo, que é o Fá sustenido. Então se lembre que do começo ao fim do hino, ou melhor, do começo da introdução... Então... Do começo ao fim do hino nós temos que tocar Fá sustenido, mas como o nosso assunto é a introdução, então do começo ao fim da introdução nós precisamos lembrar que o Fá é sustenido. Mas não tem só isso, aparecem alguns acidentes ocorrentes que você precisa prestar atenção, como por exemplo, Lá sustenido, o Sol sustenido, o Dó sustenido e o que mais? Vamos ver aqui... Aí apareceu aqui um Dó natural. Como você está observando neste momento no nosso tecladinho aqui, nessa nossa colinha. Agora você lembrou aí dos acidentes. Primeiro de tudo, você achou os acidentes, já encontrou onde é que eles estão. Agora você precisa entender a parte da contagem. Nós precisamos, na verdade, entender a parte rítmica, mas aqui nesse vídeo curtinho eu não consigo te passar. Quem sabe no curso a gente estuda mais a fundo, mas vamos lá. A contagem está aqui para você. E, quatro, E. E, quatro, E. Um, dois, três. E, quatro, E. Um, dois, três. E presta bastante atenção aqui nessas notinhas, nesses dedilhados. E não esqueça dos acidentes que aparecem aqui também com você. Vamos tocar agora a introdução do hino 88. O Hino 88. Muito bem, eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. Como eu te falei, se inscreve no canal, capricha no like. E não tem só essas introduções, tem muitas outras que você mesmo me pede. E se você quer mesmo, se esse vídeo tem te ajudado, se você acha que esse conteúdo está sendo bem relevante para você. E se você quiser ver a segunda parte desse vídeo, eu preciso que você me ajude a bater mil likes. Se bater mil likes nesse vídeo, eu solto a segunda parte do vídeo mostrando outras introduções para você. Te ajudando, te mostrando uns macetes, umas dicas top 10 para te ajudar para você não errar nunca mais. E obviamente, fica aqui o meu convite. Está chegando as inscrições para o curso de introdução. Esse curso é um curso muito gostoso de fazer, muito top 10. Ele é prático, rápido, objetivo, tem duração de 45 dias para a gente treinar as introduções e ficar aí craque, top 10. Sem errar as introduções, sem passar aquele carão na igreja, sem todo mundo fazer assim. E apontando para a gente porque a gente errou. Enfim, então esse curso é para você que não tem tempo, está sem tempo de estudar, fica aqui o meu convite. Na descrição do vídeo tem o link para você vir para o meu WhatsApp, conversar comigo, tirar mais dúvidas. Ou me pedir algum outro tema de vídeo para eu trazer aqui para o canal, que você esteja interessada, que você precise. E também entrar para o meu grupo de espera. Um beijo, um cheiro para você. Não esquece, me ajuda a bater mil likes que eu solto a segunda parte do vídeo. E até a próxima.